Eu tenho aqui um convidado, ele falou, ele acha que é muito fácil no papel, né Wallace? Você acha que no papel funciona, fica bonito, mas que no dia a dia é confuso? É, exatamente. O que acontece é o seguinte, na teoria elas falam, nossa, temos que respeitar, tem que ser isso, tem que ser aquilo, mas na prática começam as agressões, né? Isso, por exemplo, foi numa rede social. Um cara falou assim, poxa, eu sou trabalhador, carrego um monte de cimento, eu sou muito mais forte que as mulheres, né? A opinião dele, e ainda acrescentou assim, elas deveriam me valorizar. E caraca, parece que ele mexeu numa coméia, veio um bando de mulheres pra falar assim, você mexeu com uma, mexeu com todas, quero ver se você é macho suficiente. Ele automaticamente excluiu a rede social, né? Isso é uma opinião dele. E você acha que não é só isso, que os direitos iguais não seriam suficientes? Você acha que os direitos são iguais atualmente? Não, não são iguais. Mas quando elas falam, por exemplo, em assédio, assim, elas reivindicando os direitos, tudo bem. Eu acho isso tudo bem. Agora, o que que aconteceu? Explica mais. Vou explicar. O que que aconteceu? Não, tá tudo certo. Vamos lá, Anjo, vai com calma. Por exemplo, salários diferentes, porque na mesma função... Não, salários diferentes na mesma função, eu não concordo. Isso que eu tô falando. A gente também não. Elas brigando por isso, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tava fazendo uma peça em uma faculdade. Aí o que que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim, parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Ela automaticamente veio pra enajar, opa, não podia falar nada com ela, entendeu? É, mas eu acho que aí, assim, você tem que encarar que em qualquer situação existem excessos, né? Como é seu nome? É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. Não. Oi. Não, em nenhum momento... Não, em nenhum momento eu tô tentando te alegar o feminismo. Agora você tá vent-errupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Ó, Wallace, 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 entenda. Não é o seu lugar de fala, você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente sabe o que é falar. Em nenhum momento eu tô ensinando, em nenhum momento eu tô ensinando. Eu só tô... Tá sim, aqui, ó. Tá sim, só tô passando alguns exemplos, entendeu? Eu só acho que, assim, é importante ele falar pelo seguinte. É um pensar... As pessoas, muitas pessoas pensam, assim, que o feminismo, ele é viável apenas no papel. E que, no dia a dia, não seria viável. Ô, Fátima... Só um minutinho. E aí, a gente precisa falar mais sobre isso. Porque quando a gente fala em feminismo e ela fala em igualdade de direitos, é em vários aspectos. É nas oportunidades, é na questão do salário, é na questão do respeito às nossas posições, né? De poder andar sozinha na rua, sem ninguém chatear. De poder usar a roupa que ela quiser, sem ser acusada de ser. Tem até uma campanha... Hashtag shortinho, lembra? Lembra. Então, nem shortinho não pode usar.